Oi, amores! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é uma resenha completa dessa paleta de sombras da Bruna Tavares, que faz parte dessa linha Sunflower que ela lançou, né, com mais quatro batons, que eu também vou falar sobre eles aqui no vídeo, mostrar cada tom. Vou fazer uma maquiagem também usando essa paleta, que é essa maquiagem maravilhosa. Então se você quer saber se vale a pena comprar essa paleta, como eu fiz essa maquiagem, se você quiser saber tudinho, continue assistindo esse vídeo, já deixa o seu like aqui se você quer que eu traga mais vídeos de resenhas aqui no canal, se inscreve logo aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo e me segue lá no Instagram também, que eu vou deixar aqui, ó, por lá vocês ficam sabendo de tudo, posto várias makes bem legais lá e vamos ao vídeo! Então, amores, essa é a paleta que, por sinal, eu achei muito, muito linda. Olha o desenho dela, gente, é um girassol e no meio o espelhinho com a logo BT, né, de Bruna Tavares. E o espelhinho tem esses detalhes em dourado, ó, que muda conforme a luz, conforme você mexe. Gente, muito linda, né, tem esse fundo azul escuro. E aqui atrás da paleta vem escrito o nome de cada sombra e aqui fala um pouco sobre a paleta, sobre as sombras, né. Na paleta você encontra tons opacos, quentes, com textura macia e fácil de esfumar e tons cintilantes com brilho e pigmentação, tá, gente? Essa paleta, como a gente vê aqui, né, ela é inspirada no girassol, tá, que é uma flor super linda, né. E ela vem nessa caixinha super fofa, parecida com a embalagem. Vem igual na paleta atrás, ó, aqui escrita a mesma coisa, os tons das sombras. E aqui vem falando a composição de cada sombra, tá, o nome de cada sombra. E ela foi formulada nos Estados Unidos e não é testada em animais, tá. E aqui vem escrito 15 gramas, eu acho que é a quantidade de cada sombra, né. O material dela é tipo cartonado, sabe, e quando você abre é desse jeito. Eu estou apaixonada por essa paleta, gente, achei muito linda, ó, vem aqui escrito o nome Bruna Tavares em dourado. E aqui as sombras, e o que eu achei mais legal é que essa sombra aqui é como se fosse o meiozinho do girassol, olha que lindo. E o tamanho das sombras eu achei grande, olha o tamanho comparado com a minha unha, como é bem maior. Cada sombra aqui, o tamanho dela equivale a uma moeda de R$1, tá, gente. Se eu colocar uma moeda de R$1 aqui, ó, dá o tamanho certinho, tá vendo. Então é grande, vem bastante sombra. A moeda de R$0,25 fica menor do que a sombra, tá, é que o tamanho dela certinho é a de uma moeda de R$1, então é bem grande, vem bastante produto. Já usei essas sombras, tá, e a pigmentação delas são incríveis. Eu fiz o swatch delas e filmei na luz natural. Vou passar aí pra vocês. E essa paleta é toda inspirada no girassol, tá, tanto que o nome da paleta é Sunflower, que significa girassol, tá. Vou fazer agora o swatch dela, aqui na luz artificial, na minha mão, pra vocês verem. Gente, olha, eu não peguei tanta sombra. Essa primeira aqui que eu tô aplicando é a sombra luz, essa aqui é a sombra girassol, e essa aqui é a sombra terra. Gente, olha isso. Olha a pigmentação disso, e olha o tanto de sombra que ainda tem no meu dedo. Eu sinto a pegar essa sombra que ela tem um toque super macio, tá. É uma sombra super macia e bem pigmentada. Só de você passar o dedo, ela já vem bastante produto. Agora vou pegar a sombra semente, a sombra solar e a sombra vida. Ela vem muito fácil, gente, só de triscar. E vou colocar aqui. Olha que linda essa sombra. Não, e olha esse roxo, esse vinho, que perfeito. Agora, a sombra sorte, energia, olha que linda essa cor, gente, é um coral alaranjado muito perfeito. E a sombra natureza. Olha como esse marrom é super pigmentado, parece até uma sombra preta, né. Gente, quem me acompanha lá no Instagram, eu já fiz uma make com essa paleta, já postei lá. Postei o swatch delas, tá, então quem me segue lá já tá por dentro de tudo. Se você não me segue lá, corre pra me seguir lá. E olha que perfeição os tons dessa paleta. Eu achei super diferente a escolha dos tons dessa paleta, sabe. São tons bem diferentes que a gente não vê em todas as paletas. E que dá pra compor muitas e muitas makes, tá. Eu achei que foi uma escolha super inteligente. Esses tons aqui dá pra compor muitas makes lindas. Por exemplo, dá pra você compor as makes com cada trio desse, ó. Aplicando esse no côncavo, esse aqui no canto externo, esse no interno. E assim vai com os três trios. Ou então dá pra você aplicar apenas uma sombra em toda a pálpebra, qualquer cor dessa. E uma cintilante no cantinho interno, se você quiser, que fica lindo. Dá pra você fazer um olho mais escuro, mais dramático, com essa cor marrom mais escura. E colocar esse dourado assim no meio. Gente, dá pra compor muitas e muitas makes. Essa sombra luz aqui na paleta, ela parece ser um prateado, né. Mas quando você aplica ela, olha que sombra diferente. É um cintilante com as partículas meio dourada, meio esverdeada. Ela é super diferente. É um furta-cor, sabe. Muito linda. E essa cor aqui, sorte, eu confesso que é a minha preferida. Aqui onde eu apliquei tem uns pelos, né. E não dá pra vocês terem muita noção. Mas eu tô aplicando a sombra sorte aqui em cima pra vocês terem mais a noção do que eu estou falando, gente. Olha que perfeita essa sombra. Além de ter a cintilância das sombras cintilantes, ela tem tipo umas partículas de pigmento. Que eu não sei se dá pra vocês verem, mas é muito linda. Essas sombras é como se fosse um pigmento, sabe. Um glitter bem fininho que fica muito lindo. Eu confesso que essa é a minha sombra preferida. É um tonzinho assim meio esverdeado que eu já percebi. Que dá um efeito bem diferente em cada tom de pele. Fica perfeito. Olha que sombra linda. Eu comprei a minha paleta na Sephora aqui do shopping em Brasília, tá. Essa linha Sunflower, que é essa linha inspirada no girassol, que eu saiba, só vai vender na Sephora, tá. Pra você comprar online no site da Sephora. Ela custa 100 reais. Ou dá pra você comprar também na loja física da Sephora aí na sua cidade, tá. E além dessa paleta Sunflower, a Bruna lançou mais 4 tons de batom, tá. Dessa linha inspirada no girassol. E eu filmei lá na loja os 4 tons. Eu vou passar o vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Olha que lindos os tons dos batons da Bruna, gente. Tá na ordem aqui. Maite, Estela, Sé e Solara. E eu comprei só um batom que foi na cor Maite, tá. E olha que embalagem mais linda, gente. Vem o nome aqui da Bruna Tavares. Dourado com espelhinho. E tem esses desenhos aqui embaixo, ó, dos girassóis. Muito lindo. E essa tampinha branca com esses girassóis aqui. Eu achei muito meio, gente. Muito maravilhoso. Esse aqui que eu comprei foi na cor Maite, tá. Eu achei as cores dos batons perfeitas. Foram 4 tons, como vocês viram aí. O Maite, que é esse tom, assim, mais marrom, meio mostarda, sabe. Super lindo. Um tom meio nude, meio rosadinho. Maravilhoso também. Um tom de pink. Um rosa pink. A coisa mais linda. E um batom vermelho. Um vermelho bem intenso. Perfeito, gente. As escolhas das cores dos batons eu achei perfeitas. Dá pra fazer várias, várias makes. A caixinha do batom é essa daqui, ó. Super fofa. Vem escrito aí sunflower, esse peninho. Os desenhos aí dos girassóis, as instruções. E aqui fala que ele não é testado em animais, tá, gente. E o valor do batom tá custando 37 reais na Sephora. E se você for comprar a linha completa da paleta de sombras e os 4 tons dos batons, vai sair a 248 reais. A linha completa. Agora eu vou fazer uma make com essa paleta pra vocês verem como fica no olho. Vou começar pegando a sombra semente. Essa sombra, ela é um tom da cor da pele, sabe? É quase o tom da nossa pele. Um tom de pele bem clarinho. Olha aí. Mas mesmo assim dá uma corzinha, né? Dá um fundinho. Agora eu vou pegar essa sombra Energia, que é esse coralzinho alaranjado lindo. E dá pra vocês verem que ela esfarela um pouquinho, tá, gente? Mas isso é normal, tá? A sombra que vem bastante produto, que é bem pigmentada, ela geralmente esfarela. E eu prefiro que ela esfarele um pouquinho e venha muita sombra e seja pigmentada do que ser super prensada, não esfarelar e não pigmentar, né? Então, ó, ela esfarela, mas ela vem bastante produto no pincel. E olha que linda a cor dessa sombra. Agora eu vou pegar essa sombra aqui. Inclusive esse tom de marrom, gente, eu usei pra preencher as minhas sobrancelhas, tá? Eu achei que ficou perfeito. Então dá pra você usar pra preencher as suas sobrancelhas que fica bem legal. E eu vou aplicar essa sombra dentro desse coralzinho aqui, mais no canto externo, tá vendo? Pra dar uma escurecida nesse meu canto externo. E vocês podem ver que eu tô usando sempre o mesmo pincel, tá, gente? Agrade a você começar esfumando com a sombra mais clara e depois indo pra mais escura, que dá pra você usar o mesmo pincel e fazer um degradê super lindo. Depois que eu deposito aqui mais dentro, no canto externo, eu venho esfumando e juntando com essa outra sombra. Feito isso, agora eu vou vir com a sombra solar. Gente, pelo que eu já usei essa paleta, já apliquei essa sombra cintilante com pincel, mas a forma que ela mais pigmenta e fica mais bonita é você aplicando com o dedo, tá? E essa sombra cintilante tem um toque, assim, super aveludado e bem macio, sabe? Não é aquela sombra seca, seca. E olha isso. Olha que lindo o tom dessa sombra, eu ainda não tinha usado esse tom. Um dourado meio bronze, acobreado, né? Vou voltar com essa sombra terra pra aplicar embaixo do olho, tá? Fazer um olho um pouco mais dramático. Ficar aqui embaixo, fazendo esfumadinho. E agora eu vou vir com a sombra sorte maravilhosa e aplicar no canto interno do meu olho. E olha isso, gente. Olha que diferente o tom dessa sombra. Eu nunca tinha visto um tom parecido com esse. Sério. E vou aplicar um pouquinho dela também aqui, ó. Em cima da minha sobrancelha. Pra dar uma iluminada. E olha que diferente. Que lindo. Olho pronto, olha como ficou maravilhoso. Agora eu vou aplicar máscara de cílios, cílios postiços. Fazer o outro olho e já volto. Prontinho, amores. Make ficou pronta. Eu achei que ficou maravilhoso. Olha que olho lindo. Pra uma festa à noite perfeita, né? Com esse tom de marrom, acobreado. Achei que ficou lindo. E agora eu vou aplicar o batom Maite, pra vocês verem como ele fica nos lábios. Make finalizada, batom aplicado. E o batom, nem tenho muito pra falar, né, gente. Todo mundo sabe que os batons da Bruna são maravilhosos. E olha esse tom Maite, que lindo. Combina com qualquer make, qualquer cor no olho, sabe? Esse batom combina. Acho que esse batom é perfeito. Com essa make ficou ainda mais, né? E as minhas conclusões finais é que essa paleta é maravilhosa. A única coisa que faltou, assim, que eu senti falta, foi do espelho aqui dentro, né? Que muita gente usa o espelho aqui pra se maquiar, mas eu nem uso, então pra mim não faz tanta falta. Mas pra ela ter ficado mais linda ainda, só faltou o espelho. Pra você que está começando aí no ramo da maquiagem, eu super te indico também essa paleta. Porque ela tem tons perfeitos, tanto pra você fazer uma maquiagem dia, como uma maquiagem noite. Dá pra fazer muitas maquiagens. As sombras são super, super pigmentadas. Lindas. E, gente, só amor por essa paleta, sério. Vale muito a pena.